Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. E aí, a Vaniele da Castanha vem ou não vem aqui pra minha cidade? Essa resposta eu te dou agora! Recentemente eu pedi a opinião de vocês, tivemos milhares de comentários e eu tô chegando com a resposta pra bater definitivamente um martelo sobre esse assunto. Muito obrigado pela participação! Nós também teremos uma palavra-chave e toda vez que eu coloco uma palavra-chave, vocês precisam comentar abaixo do vídeo. E essa palavra, gente, é muito especial porque traz uma resposta, uma surpresa pra vida dessa menina que todo mundo gosta. Então fica ligado! Nós também vamos falar da nossa querida Rainha Elizabeth e da surpresa que se aproxima da vida dela e de muitas outras coisas. Olha, esse vídeo é recheado de novidades e se você assiste até o final, vai ficar por dentro de muita coisa boa! Boa noite especial pra você! Bom dia, boa tarde! Não sei qual horário que você tá me assistindo, mas começamos nesse momento uma atualização especial demais. Se liga na palavra-chave! Eu preciso de todo mundo comentando. Ai, como foi legal a entrega da casa de Dona Franci Dalva! Até agora eu fico pensando, me vendo a memória, aquele momento maravilhoso. Por falar em Dona Franci Dalva, eu tô aqui muito cansado porque nós acabamos de fazer a mudança da família pra casa nova! E aí, que felicidade! Bom demais! Gente, vamos nessa! Eu quero começar anunciando o ganhador da nossa última ação. Olha só os prêmios que ele levou pra casa. Uma moto zero quilômetro e um iPhone 15 Pro Max. Eu divulguei durante vários dias essa ação. Eu também expliquei que parte dela seria revertida pra que a gente trocasse o telhado da Rainha Elizabeth. E aí, será que a gente conseguiu? Eu te conto já já nesse vídeo. Eu quero parabenizar o Amaury Bonfim, lá de Itapetinga, São Paulo. Foi o vencedor da nossa última ação com o número 048233. Daqui a pouquinho tem um recado dele pra vocês. Entrei em contato com ele ontem e preferiu o valor em dinheiro. Já foi enviado. Ele tá muito feliz. E eu quero parabenizá-lo e agradecer a vocês pela participação. Cada vez que você participa de uma ação que a gente lança, nos ajuda a realizar o sonho de mais pessoas, nos ajuda a chegar mais longe. Eu sei que tem pessoas que participam só pra ajudar. E eu fico muito feliz por isso e desejo sorte a todo mundo. Caso você não tenha conseguido participar, fique tranquilo. Nós teremos novas ações ao decorrer dos meses. Parabéns Amaury Bonfim, de Itapetinga, São Paulo. Premiado com o número 048233. Resultado baseado na extração do primeiro prêmio da Loteria Federal do dia 10 de abril de 2024. Tamo junto? Agora fiquem com o recadinho do Amaury. Fala aí, Eliseu. Fala aí, pessoal do canal Eliseu Silva TV. Amaury Bonfim, de Itapetinga, São Paulo, falando. Eu sou o ganhador da BIS mais o iPhone 15. Sorteado no dia 10 de abril de 2024. Eliseu, tamo junto. Continue sendo esse anjo, levando alegria, felicidade a todos os lares desse estado maravilhoso. Pará, Tucuruí e região. Abraço, meu irmão. Fica com Deus. Parabéns Amaury. É muito bom te ver feliz e obrigado a todas as pessoas que participaram. Gente, como prometido, eu disse a vocês que quando nós vendêssemos todas as cotas, a Rainha Elizabeth iria ganhar o telhado novo da sua casa. E isso definitivamente aconteceu. Agora vamos levar os profissionais para realizar o serviço. Nós conseguimos. Muito obrigado mesmo. Ela é uma pessoa que precisa bastante. Mora sozinha e desde que nós passamos a acompanhá-la, a sua vida melhorou muito por intermédio das pessoas que estão sempre enviando presentes, das pessoas que assistem, quem não pode colaborar não tem problema. Só de acompanhar o nosso trabalho, eu já fico extremamente feliz. E eu prometi que se a gente conseguisse finalizar essa ação, ela teria um telhado novo e realmente a gente conseguiu. Então, você que não foi o contemplado da vez, fique feliz. A Rainha Elizabeth vai ter um telhado novo, vai ter mais segurança, a casa não vai molhar mais dentro quando chover, não vai ter mais risco, porque o madeiramento daquele telhado está todo apodrecido, vai ser feito um telhado novo, de qualidade, com segurança. E tudo isso graças a vocês. Por isso, sempre que tiver uma ação nova, participa, porque quando você participa, ajuda automaticamente em algo. Agora, eu preciso de uma opinião. Muita atenção! Você sabe que eu não prometi somente o telhado, eu prometi também um fogão novo para ela. Só que no meio do percurso, uma seguidora maravilhosa resolveu presenteá-la com um fogão. Eu até postei o vídeo aqui no canal da entrega do fogão, ela ficou extremamente feliz. Pois bem, agora eu preciso dar o prêmio que seria para a Rainha Elizabeth para outra pessoa. Eu não comprei fogão, pode ser qualquer outra coisa. Qualquer eletrodoméstico, eu preciso de opiniões e eu preciso de indicação para quem que a gente entrega e a gente compra o quê. Coloquem aí nos comentários que eu vou ler tudo e chegar a uma conclusão e decidir. Eu realmente preciso entregar esse presente porque foi algo que eu prometi perante vocês. A troca do telhado e um fogão novo. Como ela ganhou o fogão, eu quero comprar outra coisa e destinar para outra família. Tá certo? Gente, muito obrigado mesmo de verdade por terem participado e ajudado nessa missão. Agora vocês estão trazendo mais qualidade de vida para a Rainha Elizabeth. Muito obrigado mesmo. Vocês são extremamente incríveis. Agora vamos falar de um assunto muito, muito importante. Falaram sobre a vunilha da castanha. Olha, recentemente nós trouxemos essa discussão aqui. Ela demonstrou interesse em morar na minha cidade. Eu apresentei o vídeo, expliquei para vocês e pedi as vossas opiniões. Nós tivemos três tipos de opiniões. Opinião número um, de pessoas que concordam com a vinda dela para cá. Opinião número dois, de pessoas que não concordam com a vinda dela para cá. É claro que é em número muito reduzido. E nós tivemos pessoas que disseram que eram incapazes de opinar porque a decisão só competia mesmo a Vaniele. As pessoas não podem opinar sobre qual lugar a outra pessoa vai morar. Então a gente teve esses três tipos de opiniões no meio dessa discussão. Conversei com a Vaniele, ela assistiu o vídeo, falei dos pontos positivos, falei dos pontos negativos, conversamos muito, conversamos bastante e ela muito eufórica, muito feliz, porque o público realmente abraçou a decisão que ela já estava tomando ali. Fez apenas a gentileza de compartilhar comigo e eu compartilhei com vocês, nós decidimos sim pela vinda da Vaniele aqui para a nossa cidade. Muito obrigado pela participação de vocês. A vinda dela já está sendo providenciada. Ela está agora pegando a documentação das crianças para poder fazer a transferência de escola, essa parte burocrática e nós precisamos buscá-la o mais rápido possível porque a pessoa que era a proprietária da casa onde ela mora de aluguel atualmente vendeu a casa. Então ela tem um prazo para sair e esse nosso prazo está bastante curto. Estamos correndo contra o tempo e a qualquer momento ela chega aqui na nossa cidade. Então definitivamente está decidido e nós já estamos tratando da vinda da Vaniele da Castanha para morar aqui na nossa cidade por entender que aqui ela terá mais oportunidades, por entender que aqui nós estamos mais próximos para auxiliá-la em alguma coisa, por entender que a rede de apoio sobre a vida dela é muito escassa. E ela sendo mãe de três crianças que são órfãos de pai é muito importante que ela tenha alguém para aconselhá-la ou o pessoal da nossa equipe ou eles eu alguém das famílias que a gente acompanha. É muito importante. Eu apoio a vinda dela e quando ela estiver por aqui nós vamos ter uma conversa muito séria e eu quero trazer essa conversa ao ar aqui para vocês para que todo mundo entenda definitivamente qual será a minha linha de atuação para esse caso para a permanência dela aqui na nossa cidade. E aí, você gostou dessa notícia? Já estava esperando que eu fosse falar sobre isso exatamente assim? Ou você por um momento pensou que ela não viria aqui para a nossa cidade? Coloca nos comentários por gentileza e nós temos agora a palavra-chave. Essa palavra-chave, pessoal, ela já entrega absolutamente tudo porque quando eu disser vocês já vão saber mas eu preciso e gostaria muito que vocês comentassem abaixo. A palavra-chave é terreno e eu não preciso dizer mais nada. Mesmo assim eu preciso falar e explicar o que está acontecendo. Nossa palavra-chave é isso, terreno. Coloca nos comentários aí. Eliseu, o que está acontecendo? Por que essa palavra é terreno? Pois bem, nós estamos exatamente na data de hoje e na data de amanhã tratando da negociação de um terreno. Esse terreno é em uma localização boa, com asfalto, com água, próximo de escola, de posto de saúde. É bem localizado. É no bairro tranquilo. Os terrenos são em conta mas a gente conseguiu pensar bastante nessa questão da infraestrutura principalmente para ela e seus filhos que ainda são bem pequenos. Eu considero esse terreno como sendo uma bênção. nós conseguimos um valor bem legal nele e a localidade também é bem tranquila porque vocês sabem quando a gente vai negociar um terreno em qualquer lugar do Brasil em qualquer cidade quanto mais estrutura tiver o bairro ou a cidade mais caro o terreno vai ficando. Mas esse a gente procurou bastante procurou com muito carinho e eu considero esse terreno como sendo uma bênção porque o preço que a gente está pagando é um preço bem justo um preço até abaixo da média de terrenos e a localidade é uma localidade boa que contempla tudo isso que eu disse para vocês necessário para que ela tenha uma qualidade de vida junto aos seus filhos. Nós estamos negociando esse terreno amanhã a gente consegue bater o martelo e já vamos apresentar para vocês eu não sei se eu apresento antes ou se eu apresento quando ela estiver aqui pela cidade depois vamos fazer uma limpeza ela está bastante suja tem muito mato talvez vai ser preciso tirar alguma árvore que está muito grande e ameaçando cair eu nem vi o terreno direito ainda eu só sei a rua passei na frente mas não parei para olhar mas é uma excelente escolha o proprietário até então já está negociando amanhã eu já tenho uma resposta muito boa acerca disso quando a Vaniele chegar já vou apresentar o novo terreno de Vaniele da Castanha e de sua família eu estou muito feliz de verdade porque é mais uma história que se encaminha para um final feliz uma história que todo mundo acompanhou de uma jovem bastante sofredora vivendo aí muitos problemas muitos traumas e graças as ajudas de vocês as campanhas que foram realizadas hoje ela está vivendo uma fase muito boa e também terá sua casa própria muito em breve porque esse terreno que está sendo comprado é para que uma construção é para que uma construção de moradia se inicie muito em breve e aí o que foi que vocês acharam eu estou muito feliz com essa conquista da Vaniele amanhã nós já vamos ter a certeza definitiva que o terreno já pertence a ela os trâmites começaram hoje e amanhã nós vamos realizar o pagamento encerrado todo esse processo a construção deve iniciar muito em breve e eu ainda não sei quais profissionais vão dar início a mais esse sonho na opinião de vocês quem deverá construir a casa de Vaniele equipe do Nonato equipe do Seudinho equipe do Benedito me deixem saber aí nos comentários eu quero encerrar esse vídeo falando também sobre a Liliane a Liliane lá da cidade de Abaitetuba para quem não sabe é a família da moça das mãos queimadas no primeiro vídeo por conta da castanha cara a vida dessa família está mudando demais pensa numa mudança radical e de forma rápida o Nonato juntamente com Willam e o Pastor e o Joel a equipe inicial que começou definitivamente a construção da nova casa da família trabalharam de forma acelerada hoje a casa está coberta o Willam começou já finalizou na verdade o piso agora ele vai começar o reboco e o Nonato não pôde viajar o Nonato está aqui na minha cidade porque às vésperas da viagem do Willam de retorno para Abaitetuba o Nonato estava doente então eu decidi que o Willam viajasse sozinho ele vai ter o apoio do Joel que é daquela região e o Nonato juntamente com o Pastor permaneceram aqui na nossa cidade eles só irão quando eu for o que acontece nos próximos dias nos próximos dias agora a gente viaja já leva boa parte de materiais e o pessoal executa os trabalhos eu atualizo tudo para vocês mato a saudade daquela família maravilhosa entrego presentes depois retornamos porque a casa da Gisele já está no cronograma de entrega estamos agora cuidando da organização do evento de entrega da casa dela estamos fazendo isso o mais rápido possível nós também precisamos entender que existem algumas coisas para fazer na casa dela ou seja ela ganhou agora recentemente nos últimos dias o fogo do salão onde ela vai trabalhar e ganhou também as grades da casa então a gente vai ter que instalar vai ter que executar esses dois serviços mas não se preocupem já vai iniciar os trabalhos por lá também para que a gente consiga entregar a casa o mais rápido possível e aí você está ansioso pela entrega nova da casa da Gisele do Poço coloca nos comentários também não esquece da palavra-chave palavra-chave é terreno parabéns Maniel da Castanha amanhã você tem um terreno maravilhoso onde uma nova casa será construída de verdade eu estou muito feliz e obrigado a todas as pessoas que participaram e nos ajudaram a realizar esse grande sonho Eliseu o que que acontece depois da entrega da casa da Gisele qual a próxima casa nós temos a casa a família de Dona Missilene assim como a entrega da casa da Gisele eu também estou muito ansioso para entregar a casa de Dona Missilene todas as famílias são excelentes e a família de Dona Missilene vem sendo destaque pela simplicidade pelo companheirismo pela união pela colaboração eu estou muito feliz mesmo Eliseu e depois da casa de Dona Missilene o que que acontece aí nós vamos seguir para a Goianese do Pará vamos entregar a casa do Ilha de Goianese eu também estou devendo essa atualização para vocês os casos mais distantes eles requerem um pouco mais de esforço da nossa parte porque estão em outra cidade e aí não dá para a gente ficar viajando o tempo todo eu peço até desculpas a vocês mas o objetivo principal está sendo cumprido todas as obras estão em andamento Eliseu depois da casa do William de Goianese do Pará o que que a gente tem provavelmente a entrega da casa de Dona Francisca que já está encaminhando para a reta final vou falar nisso eu tenho que levar a família para comprar cerâmica hoje eu lancei um vídeo falando sobre a ida do seu Alfredo para o hospital está tudo bem amanhã eu trago atualizações sobre isso a obra da casa dele está bem avançada e acredito que a obra da Vaniele também já começa muito em breve vamos ter uma sequência maravilhosa de entregas e moradia eu quero finalizar esse vídeo falando para vocês sobre o meu compromisso que eu estou assumindo agora publicamente de agilizar as entregas e moradias houve uma pequena falha da minha parte por conta de tanta correria tanta coisa para se resolver que às vezes a gente acaba deixando o público esperando muito me desculpem se eu causei algum transtorno na questão da entrega das moradias não da postagem do vídeo é diferente tá pessoal se eu entrego uma casa hoje hoje à noite quer dizer finalzinho da tarde eu não consigo postar esse vídeo no mesmo dia para vocês também não consigo postar no dia posterior eu vou demorar uns três dias para poder parar e editar o vídeo inteiro porque se você observar toda a entrega de casa o vídeo é grande é bem produzido eu sempre coloco ali uma retrospectiva porque as pessoas novas que não acompanharam do começo vão ter dificuldade se você não contar de onde aquela família saiu de onde nós a resgatamos o que aconteceu nesse período nesse intervalo entre o descobrimento da família e a entrega da casa então são vídeos bem elaborados bem elaborados mesmo e eu preciso praticamente parar o dia todo o vídeo da dona Franci Dalva eu levei mais ou menos de seis a sete horas para poder deixar ele prontinho para você assistir ainda entrou 30 minutos atrasado então eu quero também eliminar essa questão de atraso dos vídeos é um compromisso que eu estou tentando cumprir não é fácil a nossa demanda é muito grande porém as entregas a gente vai agilizar a casa está pronta vamos entregar logo para a gente partir para novas histórias tá bom gente um beijo no coração de vocês muito obrigado falei sobre o ganhador falei sobre a rainha Elizabeth o presente incrível que é a troca do telhado da sua casa pedi opinião sobre qual presente e para quem eu entrego o fogão que deveria ser para a dona Elizabeth lembrando que não precisa ser necessariamente um fogão pode ser uma outra coisa eu preciso de ideias e indicação de vocês falamos também sobre a dona Francisca falamos sobre falei um pouquinho sobre a dona Francisca hoje foi a mudança a família já dorme na nova casa o vídeo da mudança vem em breve para vocês então é isso um beijo e até a próxima tchau 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 tchau